Ao acionar o serviço de atendimento, o socorrista não deverá, não deverá passar as seguintes informações. O socorrista é você, condutor, que chegou ao local, viu o acidente, você passou a mão no telefone, ligou 192, que é o SAMU, ou então 193, que é o bombeiro, e começa a passar informações ali. Então aqui a questão está querendo saber que tipo de informação não é necessário quando você liga lá para o socorro especializado. Então a alternativa A diz o seguinte, endereço e número de telefone da vítima. Pense comigo, quem está do lado de lá da linha, o atendente do SAMU ou do bombeiro, é interessante para ele saber o endereço ou o número de telefone das vítimas envolvidas ali? Absolutamente que não. Então vejam, a questão pediu para você qual que não é uma informação útil, relevante, necessária, qual que não é? Essa não é, eu tenho certeza que não é. Vou até analisar as demais, porque se tiver mais de uma pode ser que a gente confronte alguma questão, mas vamos ver. Alternativa B, gravidade aparente do ocidente. É importante para quem está do lado de lá saber da gravidade do ocidente, o que aconteceu, as dimensões daquele ali, o tamanho do problema? Claro que é. Então como a questão que é aquela que não é, não esqueçam disso, a gente elimina aqui a letra B. Nome da rua ou rodovia e o número ou quilômetro próximo. Isso é importante para quem está do outro lado? Claro que é, ué. É a localização do acidente. Como é que o SAMU, como é que o bombeiro vai chegar lá? Ele precisa saber. Olha, eu estou na rua tal, número tal, diferente para o número tal. Se é numa rodovia, eu estou na rodovia tal, quilômetro tal, sentido a tal lugar. Então isso aqui é útil, como a questão que é a que não é, eliminei também. Tipo de acidente, se envolve carro, motocicleta, colisão, atropelamento, etc. Isso é importante para quem está do lado de lá? Claro que é, precisa saber que pessoal que ele vai deslocar para atender, quantas viaturas, que equipamentos ele precisa levar. Isso aqui é relevante. Então eliminei também, sobrou de cara mesmo, alternativa A para nós.